O argentino Nicolás Córdoba O argentino tem prova para bater as notas apresentadas até agora Em 2015 foi ouro na barra fixa na etapa de Doha É também um forte competidor Infelizmente falhou novamente semana passada Na etapa da semana passada ele caiu na final de barra fixa Nessa semana novamente sofre a queda Vai aí ao pote de magnésio É muito ruim, você tem que acessar o pote de magnésio no meio da prova Porque se você for ali passar mais magnésio é porque você caiu Então sempre um momento ruim que você tem que parar ali para pensar Tem 30 segundos para voltar A torcida incentiva muito, sabe que é um momento difícil Se apresenta ali para a banca de arbitragem E o atleta tem o direito de retornar de exatamente do ponto que ele caiu Saída cravada Que despede aí do público Então vive um bom momento da ca...